A irmã de Eve Lucas, Diana Lucas, garantiu, esta sexta-feira, 13 de agosto, no programa Casa Feliz, que o ator e cantor está a recuperar, em família, da morte de Sara Carreira, com quem namorava. A filha de Toni Carreira perdeu a vida a 5 de dezembro do ano passado, num acidente de viação. Ele está a trabalhar, estamos todos em família como sempre, e, olha, é um dia de cada vez, um passo de cada vez, disse Diana Lucas sobre Eve Lucas, quando confrontada pela apresentadora do matutino da CIC, Diana Chaves, sobre como está o Leandro da novela Amor a Amor. Desde o acidente que Eve Lucas tem estado afastado da vida pública. O carro em que Sara Carreira seguia na noite em que morreu, conduzido por Eve Lucas, e em excesso de velocidade. É esta a conclusão do relatório da GNR, após oito meses de investigações, interrogatórios e perícias para averiguar o que se passou na noite de 5 de dezembro de 2020 na A1. Esta notícia é avançada por um jornal diário, que cita fontes policiais e que avança que o jipe da Cantora, na altura conduzido por Eve Lucas, seguia a uma velocidade excessiva relativamente às condições da via e da meteorologia. Recorde-se que, na altura do acidente que vitimou Sara Carreira, chovia torrencialmente naquele troço da autoestrada, junto a Santarém. Tchau. Tchau. Tchau.